E esse é o RoboMagica. Ele vem como projeto final de uma oficina pensada para alunos do ensino fundamental. Essa oficina tem por objetivo trabalhar com os estudantes desde cedo a lógica computacional, robótica e componentes eletrônicos simples e fáceis de serem programados. Aqui então nesse projetinho que eu fiz, tem um LED, sensor de proximidade e buzzer, fáceis de serem programados. Aqui atrás a gente pode ver, eu utilizei um protoboard, placa de arduino e jumper. Aqui dentro a gente consegue ver também, foi utilizado então material reciclável. E agora eu vou mostrar então como ele funciona. A ideia é simples, mas é algo bem interessante para ser trabalhado então dentro de uma sala de aula, para cada vez desenvolver mais esse pensamento nas crianças, essa robótica, essa parte eletrônica que está tão presente nos dias atuais. Aqui eu conectei a bateria ao meu arduino e agora a gente consegue ver então um projetinho funcionando. Então ele tem um sensor de proximidade, o LED é acionado conforme eu me aproximo e o mesmo acontece com o buzzer. Então eu aproximei, sensor detecta, aciono o buzzer. Acontece com a minha mão também. Um projeto simples, mas que tem um objetivo muito interessante por trás, que é levar até os alunos de ensino fundamental, oficinas de robótica e programação. Assim, os alunos desde cedo têm o conhecimento dos componentes eletrônicos simples, LEDs, sensores, buzzer, a placa de arduino, bem como a plataforma em que tudo isso é programado. Assim, a gente prepara esses profissionais para o mercado de trabalho mais competitivo, a gente desperta curiosidade, o trabalho em equipe e o principal, a gente mostra que eles também são capazes de fazer.